Oi, eu sou a Janaína da Finaforma e sou aqui para apresentar os produtos térmicos da Sonobel. Essa é a manta térmica envolver da Sonobel, ela possui neste tamanho P e no tamanho G também. Ela vem com um controle digital, o qual podemos programar a temperatura e o tempo de utilização. Pode vir na corrente 110 ou 220. A manta envolver é utilizada nos tratamentos estéticos para redução de medidas. Toda linha térmica Sonobel para estética pode ser encontrada no site. Sa evildo da Sonobel.